O Santos... Vai aí, ó, caralho! Eliminado no espelho de... E é aplaudido pela sua... Ei, não chora não, rapaz, vai chorar, é o que eu... O Corinthians faz a festa e a torcida... Olha aí, ó, vai ser o Corinthians ganhado? ...gritando o time, gritando o time... Você tem que dormir a Corinthians, cara, não sei...